de hoje, nós vamos falar sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. No Espírito Santo, a média de casos registrados é de duas vítimas por dia. Veja, balança. Mais de 200 crianças foram abusadas sexualmente este ano, aqui no estado do Espírito Santo. Um número assustador e que faz com que, na data de hoje, liguemos o alerta dentro de casa, onde nós deixamos os nossos filhos, as nossas crianças e os nossos adolescentes. Por isso, a necessidade de projetos sociais, de movimentos que, de alguma forma, ajudam, orientem nossas crianças e suas famílias da necessidade de atenção. Atenção no que diz respeito ao toque, ao abraço, a um simples beijo, a um carinho. Quem deve fazer isso com você, criança? Quem deve ter essa atitude com você? A quem você deve não contar algo que aconteceu com você? Tudo isso é orientado, tudo isso é passado aqui nesse espaço por profissionais, por pessoas que orientam para prevenir que o pior possa acontecer. Daqui a pouco, na reportagem especial, você vai ver essas crianças, veja só, inúmeras crianças que são atendidas pelo SECRE, aqui na comunidade de São Benedito, em Vitória. Um serviço gratuito que atende crianças, não só aqui da comunidade de São Benedito, mas de todo o entorno aqui da comunidade. Bairro da Penha, Itararé, Gurijica e inúmeros outros bairros. Daqui a pouco, o alerta à atenção de toda a família. Não perca! Olha, antes de mais nada, eu quero mandar um beijo para aquela molecada, essas crianças, os adolescentes que eu conheci lá no SECRE, que, nossa, receberam a gente com tanto carinho. Mandaram beijo para o Michel, para a Marla, para a Alê, para a Rafaela Freitas, para a Natália, enfim, né? Uma criançada carinhosa, maravilhosa e a comunidade de São Benedito, que nos recebeu também tão bem na tarde de ontem. E veja, gente, que hoje a gente precisa, não só hoje, mas todos os dias, né? Alertar as nossas crianças, os nossos adolescentes com relação ao abuso sexual, porque a gente precisa ficar atento. Veja que ontem mesmo nós mostramos aí um suspeito, né? Irmão do padrasto de uma criança que foi flagrado lá tentando abusar de uma menina de 10 anos. Ou seja, a gente precisa orientar as nossas crianças. A gente precisa de uma forma inteligente e até mesmo como as profissionais do SECRE, de tantos outros projetos e serviços oferecidos às nossas crianças, trabalham de uma maneira lúdica, de uma maneira leve, mas fazendo com que as nossas crianças e os nossos adolescentes entendam os limites, não é verdade? Porque não é que a gente quer aqui deixar as crianças ali arredias com todo mundo, mas é preciso orientar. Quem é que pode, por exemplo, mexer nas partes íntimas das crianças? Não, não. Não é verdade? Tudo isso precisa ser passado para essa criança, para esse adolescente, para que ela, na sua experiência fora de casa, fora de estar debaixo das asas do pai e da mãe, quais são os limites dessas pessoas? Porque, infelizmente, a gente vê que o criminoso, que o abusador, na maioria das vezes está inserido dentro de casa, no seio da família. É aquela pessoa que vai chegando, vai chegando, vai ganhando a confiança do pai, da mãe e, consequentemente, também dessa próxima vítima. Daqui a pouco, na reportagem especial, esse assunto aqui no nosso Balanço, tá bom?